Te filmando, tava quieto no meu fã Vê se fica aqui ou então vai de vez Tudo que eu fiz com nós você já sabe Não quero explicar tudo outra vez Eu sei que menti e não tem valor Mas eu nunca me entreguei pela metade Tereço uma chance, por favor Você tem que decidir, você tem que me falar Eu vou ficar aqui, se você não perdoar Eu vou gravar sim, pra se esquecer o que passamos E por um fim, você tem que me ouvir E por um fim, você tem que me ouvir